Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu DJ Darkness, o DJ da escuridão Oi, 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 oi Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, wrong pra quem achou se eu с BI Eu vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer E aí E aí E aí E aí E aí